O que é que o Chão? O que é que o Chão? O que é que o Chão? É, mordeu mesmo a gente já É, meninas! É, meninas! O que é que é que é que você é, gente? Pra que vai marchar? Ae, vim, vem, vem, vem Vem, 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 vem Levanta a mão, tê a pé, tê a pé Levanta a mão, gente Meu isso Vem, não, não Eee, ae, rapaz, vou colocar tudo na internet, tá? Ouçou pra ela? Eu vou atacar o dinheiro, ela não sai, não. Só um domingo, esse daqui eu dei uma mossa ali, ó. Aí eu dei uma vez, ela não sai, não disse. Aí eu dei uma vez, ela não sai, não disse. Aí eu vou alvo pro companheir, mas eu não acho que essa coisa só assim ali, ó. Ela vai encando, velho. . 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